E dizer que aqueles que criticaram os cortes nos orçamentos foi cortado sim por uma questão técnica, mas com toda a certeza, brevemente, pelas vias legais, obviamente, nós faremos a devida recomposição do nosso orçamento. Porque o Brasil não pode e não vai parar. Tenho certeza aí, o povo que estava falando que a nossa bandeira não será vermelha. Jamais será vermelha, pode ter certeza disso. E dizer mais, está chegando a hora, pessoal, está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência, que não podemos admitir alguns pseudo-governadores querem pôr a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los. Nós tratamos a questão do vírus com muita responsabilidade. Mas sempre diz que além do vírus, tínhamos que nos preocupar com a questão do desemprego. Uau!